A armadilha luminosa C45 foi projetada para ser instalada suspensa por cabos, capturando insetos pelos dois lados do aparelho. Ideais para galpões das indústrias de alimentos, bebidas, farmacêutica e frigoríficos, estas armadilhas possuem abertura para a entrada de moscas e insetos voadores dos dois lados do aparelho, o que garante a alta eficiência no controle e monitoramento destas pragas. Sua estrutura robusta traz toda a resistência do aço galvanizado com pintura epóxi na cor branca e carenagens laterais em polipropileno. Possui grande abertura para a entrada de insetos, o que torna o modelo C45 uma excelente escolha para clientes que precisam de alto desempenho em ambientes amplos, com área de atuação de até 70 metros quadrados.